Fala pessoal aqui o Gustavo, eu estou vendo com vocês mais um vídeo aqui para o canal eu estou trazendo aqui finalmente a V18 do Asus do Ben 10 é do maior Asus do Ben 10, fala maior porque o melhor não sei se posso dizer mas fala que é o maior, que de fato é o maior, que adiciona vários ambientistas, não sei se todos, acho que não mas são todos mais ou menos, só não tem o do Ben, não, não é todos não, não tem o do Ben negativo e o do Bad Ben, mas se falar isso adicionais a ser o maior, só uma sugestãozinha bom, é, primeiramente mudou algumas modelagens, é, despeguei essa aqui, que é o que mais tem além mudou algumas modelagens, é, tipo o Dendomossauro, é, não mudou não, ué, ah tá, desse não mudou, acho que esse aqui mudou esse aqui mudou, aliás não tem mais aquele bug, que você fica pressionando ai o negócio não funciona, tá, aqui ó ou mudou modelagem ou quase sempre foi assim, eu não lembro direito, mas acho que mudou a modelagem sim, eu acho Aqui ó, temos também alguns poderes que foram alterados, tipo, acho que uma cacaranha teve algum se eu não me engano. A habilidade de escalar né, ele não tá com a habilidade de escalar dele que ele tinha. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui na habilidade de escalar dele. Ahn, eu não lembro de jeito como é que escalar, eu nem, pra ser sincero eu não sabia, nem quando é item eu sabia como é que escalar, mas eu não tô conseguindo não. Mas pra ser sincero eu nem quando é item eu sabia como escalar, tem aqui esse poder aqui que até hoje eu não sei como é que usa esse poder. É, eu vou ficar atenção, é, é. Bom, o diamante eu sei que mudou sim, o poder, opa, ali errado, desculpa. Tá um pouco lagado meu jogo. Eu sei que o diamante mudou, o poder. Aqui ó, esse aqui agora é onde fica né, o, esqueço o nome. Olha o chão de diamante aí. E agora poder usar aqueles pilares de diamante, cê agacha se não tiver enganado. Não. O porcaia, como é que eu... O estrago tá aí. Visível e perfeito. Meu Deus gente, eu vi o vídeo. Ah fi. Pera um pouquinho. Ah, vou, 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 eu volto depois. Eu vou, eu volto depois, acho que depois eu lembro. Vamo lá pro, pro que eu, pro que eu lembro, vamo pro que eu lembro. Que foi o, o, o gigante, deixa eu... Pronto, aqui o gigante ó. Vamo, ai, eita, acho que é. Meio lagado no Minecraft eu vou deixar assim mesmo. Esqueci de teatro e estou aqui que deixa lagado. Bom, primeiramente que agora todos os gigantes, repetindo, todos os gigantes estão com a visão aqui em cima. Não estão mais com a visão lá embaixo. Tá? Inclusive aqui, o Viagem do Direito Supremo que é até maior, né? Também. Aqui ó. Sempre vai ficar com a visão aqui em cima, ficar mais ou menos no queixo, no pescoço, eu acho. Por aí. Aí você fica mais alto. Só não tem os poderes desse, tipo, o raio ou o voo, ou o voo desse. Hum, deixa eu lembrar o que mais atualizou aqui. Ah, eu vou mostrar aqui todos, mostrar aqui todos os gigantes, tipo, ficou assim ó. Cadê o Rush aqui? Gigante ó. Mostrar aqui todos os gigantes estão assim ó. Quejukongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongong pessoal eu fui ver aqui tá que é o negócio do diamante que ter falado antes pra vocês no vídeo que eu vi o cara agachava apareceu espiral de diamante infelizmente o meu não tá funcionando não sei porquê infelizmente você testa aí na casa de vocês vou tá deixando o link da descrição aí tá você testa aí que infelizmente pra mim não tá funcionando de sair daqui que tem uma opção não deixa eu ver os arens que estão pequenos a ver se ele mudou alguma coisa acho que não né eu quero ver mais se fizeram mas eu queria ver mais se eu tento no mac acho que eu passei aqui mesmo então logo não mudou não tipo assim a visão pelo menos não deixou não mudou não só deixou assim mesmo a visão ah pra voar ah pra voar só olhar pra cima pra voar só olhar pra cima pra voar só olhar pra cima já tinha opção de viajar já né eu já né acho que é assim dizer que eu ia assustar né só os nomes que tá tudo bugado assim né de código e tal mas fora isso tá normal o que que dali atrás ah tá o zumbi e um susto e tosse vermelho bom acho que é só isso mesmo que ele sonou os gigantes e o pilar que é para tá funcionando o pilar do diamante que é para tá funcionando e não tá infelizmente o resto tudo assim já tinha antes né tá tudo normal o resto tudo só que ele agachando é só isso mesmo acho que esse aqui também não mudou nada acho deixa eu ver então é notável é só de verdade olha pensando que mamãe disso não manda a ver toda a bici comentou que diria no bolinho , a gente não sei que patrocos e ir embora e você não ver as coisas a sério de agachando numbrado antes a evoluzidade e que tem que te fazer nessa vaga e com uma vaga no de emagreiro na Canadá de agachando de agachando de agachando e agachando de agachando de agachando de agachando de agachando de agachando de agachando E é infinito, tá, eu falei, é difícil. Ah, não tinha isso antes, não. Ah, dá pra ter o Jetway também. No... No universo. Dá pra ter o Jetway, que eu vi que dava. Vou por cair. Cadê? Era pro final. Ó, tem aqui o... Cuspidor, acho que esse nome esqueci já. Que esse não tinha, acho que o Alcatu também não tinha, eu acho. Chamano, acho que também não tinha. E o Jetway, vamos do Jetway. Aqui, ó. Pai, olha pra cima, né? Aê! Aí o Laser, né? Tá meio lagado o meu Minecraft desse por causa da textura, mas... Mas fora isso, vai tá mostrando direitinho. Bom, eu acho que é isso mesmo, né? O resto eu vou deixar pra vocês verem, porque... Sinceramente, eu não sei mais. Eu só sabia da parte do Gigante. Bom, deixa o like pra vocês verem. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, se não for inscrito. Esse aí é... Falhou... Falhou? Falou, fui, tchau! Falou! 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 Tchau.